Para quem vai fazer o Enem, na realidade, todos os estudantes precisam focar mesmo no Enem. Porque praticamente 100% das universidades públicas, principalmente as federais, tem como única forma de entrada na universidade o Enem. Claro, ainda existem alguns vestibulares, mas o foco hoje mesmo, o que está na moda, o que todo mundo comenta, é realmente a prova do Enem. E o que a pessoa precisa, como ela vai se preparar, o que ela precisa fazer para chegar à prova do Enem e conseguir um êxito na prova do Enem. Primeiro é entender como a prova é montada. A prova do Enem é montada com as ciências organizadas, as matérias organizadas em ciências. Então você tem ciências humanas e você é cobrado história do Brasil, história geral, filosofia e sociologia. E aí vai uma dica importantíssima. Você vai encontrar entre 11 e 13 questões de filosofia e sociologia. E geralmente é uma matéria em que o estudante não dá muito valor. Mas de um terço da prova de ciências humanas é justamente disso aí. Você vai encontrar também questão de geografia na prova de ciências humanas. Depois você vai ter uma prova de 45 questões que vai ter química, física e biologia juntos. Depois você vai ter um outro dia com a prova de linguagens. Você tem toda a literatura. A literatura não mais aquela literatura tradicional. Mas você tem leitura de obras de arte, leitura de filmes. Tudo isso na prova de linguagens. Uma prova de linguagens que também envolve língua estrangeira. Uma redação e a prova de matemática. Então o primeiro momento é esse. É entender como é esse arcabouço novo dessa prova, que é a prova do Enem. E um foco principal aí, dedicação por igual em todas essas disciplinas. E um foco principal aí, dedicação por 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 aí. Obrigado.